Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Seguinte, vídeo maneiro, vídeo bom de se fazer, vídeo de notícia boa, Eric depois de algum tempinho aí parado por causa de lesão está voltando aos treinamentos, a gente ainda tem dois jogos na temporada, provavelmente vai ficar ali à disposição contra a Grêmio Esporte ou pelo menos contra o Esporte, mas com essa volta do Eric, com esse retorno do Eric aos treinamentos e tal o pessoal já me pergunta, Thiago, onde o Eric entra? Thiago, o Eric é titular absoluto, né? Rola até uma certa cobrança de ver o Eric sendo um jogador importante que já vinha sendo com o Eduardo Barros com o Dorival Júlio, até mesmo no comecinho ali com o Paulo Autori mas é legal a gente lembrar toda a trajetória do jogador para fazer uma análise atual, né? Seguinte, na temporada passada o Eric era um reserva muito querido pela torcida muita gente sempre pedia, pô, mais oportunidade para o Eric, no escala Lúcio, escala o Eric vai ser tranquilo substituir o Bruno Guimarães porque a gente tem o Eric e o Eric sempre se mostrou um jogador muito disciplinado que aguardaria o seu momento não era um cara que postava hashtag no Twitter, foi um cara ali que soube aguardar o momento de virar um jogador muito importante ele acabou se tornando um jogador muito importante, mas não, ele não é o substituto ideal para o Bruno Guimarães porque são jogadores de características diferentes por muito tempo se insistiu no Eric ali como cara para controlar o meio campo para dominar as ações do setor mais importante do jogo do Atlético mas não foi assim que ele conseguiu dar uma resposta positiva ele deu uma resposta positiva primeiro no Paranaense como lateral onde ele levou o desempenho do lado direito ali de uma maneira exponencial Marquinhos Gabriel começou a jogar melhor, Nicão começou a jogar melhor a gente tinha um lado direito muito forte por causa do Eric quando o Eric não jogava, parecia que faltava uma peça ali, o time estava encaixadinho e no campeonato brasileiro, o Eric viveu bons momentos ali na Libertadores quando o esquema mudou, quando a gente já não precisava ter tanto esse ritmista esse cara de controle de jogo quando a gente abandonou o jogo posicional e começou a fazer um jogo de transição porque são essas as características do Eric força física, capacidade de chegar na área, capacidade de defender, de cobrir espaço o Jonathan viveu uma primeira boa fase na temporada muito graças ao Eric, porque era um jogador que tinha uma noção de fazer uma cobertura ali maravilhosa do Jonathan então o Eric é um cara muito inteligente o Eric é um cara muito técnico, acho o Eric tem uma boa qualidade de passe tem um entendimento do jogo muito bom é um cara mega dedicado ele pode fazer a função de cabeça de área pode fazer a função de número gol pode fazer a função de lateral pode fazer a função até de um cara aberto pela direita, quem sabe mas é um cara que tem suas limitações e eu vou bater na tecla não é um cara para substituir o Bruno Guimarães e a gente errou nessa avaliação em algum momento eu também achei o Eric está ali pronto para substituir o Bruno mas não é assim a gente não entendeu que são jogadores características diferentes e escalar Cittadini e Eric por muito tempo juntos atrapalhou tanto Cittadini quanto Eric porque são jogadores parecidos enquanto o Atlético tentava ter o domínio ser protagonista das partidas não fazia o menor sentido ter os dois juntos mas o tempo passou o Atlético entendeu qual era a melhor maneira de jogo dele a gente joga em transição o Eric foi um jogador que participou do começo dessa mudança já com o Eduardo Barbos e se consolidou com o Altuori aí é o seguinte vocês me perguntam Eric titular absoluto? menor dúvida Eric no lugar do Richard Eric no lugar de quem? sabe é o seguinte hoje o time titular do Atlético é basicamente Santos, Jonathan a dupla de zaga que o Eric não entraria a lateral esquerda do Abner aí na cabeça de Eric eu acho que são duas posições ali plausíveis para o Eric tem Cittadini e Richard então eu acho que o Eric concorre com o Jonathan com o Cittadini e com o Richard para entrar no time titular vamos falar primeiro como lateral muita gente não gosta da opção do Eric como lateral eu não acho tão ruim eu não sou um cara que descarta totalmente o Eric sendo um lateral direito porque dá mais segurança ao setor porque nosso lateral direito é um meio campista jogando com a bola hoje a gente vê o Jonathan um cara que faz um meio campo claro assim então um cara que poderia dar qualidade à saída de bola o lateral joga como meio campista quando tem a bola então o Eric poderia fazer esse movimento que o Jonathan faz daria mais qualidade ao setor protegeria melhor e faria uma transição muito boa ali sendo um lateral também um dos nossos piores momentos do campeonato brasileiro o Eric jogou de lateral e jogou bem então não vejo um absurdo o Eric sendo lateral direito não mas também tenho a preferência pelo Eric no meio campo acho que cabeça de área a gente está vivendo uma fase de amor com o Richard assim e não abriria mão dessa fase de amor com o Richard porque é um cara que dá uma segurança muito grande às vezes virando até um terceiro zagueiro acho que o Richard tem um jogo aéreo bom acho que o Richard protege a área muito bem acho que o Richard é um cara que recupera muitas bolas para o Atlético e eu não abriria mão do Richard hoje ah Thiago mas você falou que ele era uma porcaria continuo achando ele uma porcaria tecnicamente continuo achando um jogador que por exemplo eu não manteria no clube eu esperaria o desenvolvimento desse estilo de jogo do Atlético para ter um jogador mais técnico ali que é o Cauã Gabriel acho que o Cauã vai se titular ali da posição para os próximos anos e faria essa transição na temporada do Espírito 21 levaria a temporada já em vários momentos substituindo Richard para o Cauã Richard para o Cauã então não botaria o Eric ali sendo esse camisa 5 mas sendo camisa 8 é uma posição que já me agrada mais porque é o cara da transição é o cara que protege o espaço é o cara de chegada na área e o Cittadini é um jogador que tem características muito parecidas com o Eric mas é um jogador que eu acho que ele sente falta ainda do arco sabe a gente sempre brincou que o Cittadini é a flecha o Bruno é o arco o Atlético aparentemente não vai ter esse arco então o Cittadini é um jogador ali para entrar no segundo tempo para quando o time adversário estiver mais cansado Cittadini entrar pressionar a pressão do Cittadini é muito boa assim como do Eric também então acho que a posição ideal do Eric é ali com o segundo volante com o interior pelo lado direito sabe aí ele concorreria com o Christian ele concorreria com o Cittadini acho que é uma concorrência muito boa ali no meio campo você ter essas peças Cittadini Eric e Christian concorrendo ali eu acho maravilhoso Cauã e Richard concorrendo como primeiro volante não tem muita resenha é assim que eu enxergo o Eric mas em um primeiro momento eu entendo ele ficar um jogo no banco eu entendo ele entrar de maneira calma na equipe sabe até porque o Atlético está virando uma fase de um time certinho e um time certinho não se mexe e é por aí assim comemorar a volta do Eric um jogador de jogo um jogador de um potencial enorme um jogador de características de futebol europeu de entendimento de jogo de força física de ser colaborativo de ser associativo sabe então muito bom ter a volta do Eric mais um reforço para esse elenco que vai ganhar vários reforços vindo da base volta dos emprestados sabe então acho o Eric uma das referências técnicas desse elenco acho o Eric muito bom mesmo e tenho certeza que vai conquistando seu espaço aos poucos não tem a menor dúvida enquanto é isso beleza pessoal então é isso quero saber a opinião de vocês deixem o like aqui ajuda muito o nosso trabalho ajuda muito 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 mesmo e deixem seu comentário sobre o Eric quero saber a opinião de vocês sobre o posicionamento do Eric onde ele deve jogar se ele deve jogar então só fazendo um resumão na lateral direita acho que faz sentido mas nem tanto na cabeça de área não abriria a mão do Richard e ali como sendo um jogador de transição acho a posição ideal para o nosso querido Eric que sempre é um cara que mostra muito respeito ao Atlético tem várias fotos dele olhando a camisa do Atlético com orgulho é muito bonitinho a relação do Eric com o Atlético tem aquele vídeo quando ele era do PSTC ainda com entrando na arena da baixada mandando para o pai se não me engano então é um cara que merece todas as coisas boas sabe onde está tem orgulho de onde está e vai voar muito ainda com a nossa camisa tenho certeza absoluta então seja bem-vindo de volta Eric espero ver você em campo o mais rápido possível valeu meu parceiro tamo junto é nós сотori